Seqüência pra você mostrando aqui o perfil 5550, este aqui que vai uma gacheta e o vidro dos dois lados aqui. Então, aqui nós estamos mostrando pra você, estamos aqui em vinhedo, né, retomando. Perfil vigacalha na parte de baixo, aqui o cliente vai colocar um vidro ainda aqui, uma janela de vidro embaixo. Vidro de aproximadamente 2 metros e 30 aqui na descida. O perfil resolve na parte de cima, todo ele alinhado ali, vai descendo. O que é o perfil resolve? É um perfil que tem um pivô articulado que dispensa você colocar qualquer tipo de cantoneira, de gambiarra e etc. Então, perfil maravilhoso. Então, tá aqui. Então, você tem vigacalha embaixo, bem simples, perfil estrutural 5550, que é pra vidro. Se fosse para policarbonato, poderia ser o 5512. Então, dessa forma, a gente mostra pra você aí, essa preparação da cobertura. Até sexta-feira, iremos mostrar aí como estará até lá. Então, conta aí, mais uma vez, dando aí um close pra você aí. E assim, dessa forma, você tem condição de aproveitar e ver isso aqui. Observe só. Perfil 5550, nós encaixamos por baixo do pivô articulado da calha, tá vendo? Olha aqui, ó. Olha aqui, pra você ver. Foi refilado ele e colocado aqui na parte de baixo, né? Então, um trabalho maravilhoso aí do Jack, professor Jack, que além de professor na Escola do Vidraceiro, também faz as suas coberturas para a Poli Soluxa aqui no interior de São Paulo. Então, se precisar aí de uma mão de obra neste nível aí, a gente pode também estar indicando vocês também. Então, tá aí, uma obra maravilhosa aí da Poli Soluxa, mostrando aí pra você, hoje, dia 27 de maio de 2019. Então, tá aí, vamos finalizar mais uma vez, mostrando aqui a viga calha, que recebeu o perfil estrutural. E dessa forma, então, você tem, então, o corredor lateral. Isso você pode fazer aí no seu destino. Consulte a Poli Soluxa, seja você arquiteto, engenheiro, consumidor final, você também pode fazer isso aqui. Sistema de perfis de alumínio da Poli Soluxa. PC 4412, que é a nossa calha. Tem de 3 e 4 polegadas. Perfil 5550 e o 5512. E o perfil resolve na parte de cima. Então, tá aí, tá feita a demonstração. Um abraço e até o próximo vídeo.